Alegria e animação marcaram o evento de lançamento do blog da Raquel Costa em Araguari. É um momento único, um momento ímpar para mim, de poder estar compartilhando essa extensão da conexão que agora é o blog da Raquel Costa. Estou feliz, a casa está cheia, então hoje eu posso te falar que realmente meu nome foi consolidado só por essas pessoas que vieram me prestigiar. Muitas personalidades prestigiaram a colunista que conquistou a todos com sua simpatia. E essa é mais uma meta que ela sonhou, que muita gente incentivou, inclusive eu incentivei, ela abriu o blog e eu tenho certeza que ela vai ser muito feliz nessa nova etapa. Parceiros e amigos também marcaram presença. É um sonho que ela estava engavetada, agora ela está realizando esse sonho dela, que são seis anos de colunista no Gazeta, a Gogo Triângulo. Agora ela está transformando o sonho dela em realidade. Como ela já é jornalista e faz muita coluna social, fazer um blog eu acho que é bem bacana, eu acho que ela está realizando um sonho mesmo. É uma pessoa muito espontânea, que fala o que pensa, que é muito carismática. Então assim, só tem elogios a Raquel, quem conhece sabe. É uma pessoa realmente fantástica. Para os leitores da coluna, o blog agora é mais uma alternativa para acompanhar o trabalho da colunista. Anote aí, blog da RaquelCosta.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho